Vamos entrar agora galera, aqui no mirante do Cafundó Vem Livinho, abraço papai e vem Vem Livinho, abraço papai e vem Pra mais e ali Pega isso aí não Olha a cachoeira ali galera, tudo bem A casa ali da frente é a que a gente vai banhar lá Não, a gente vai banhar aqui do lado Essa aí é Água o ano todo é irmão, aqui é Então a gente tava lá Valeu o bondinho ali galera Aquele povoado ali? Qual o nome lá? Aquele lá que fala do jumento, é isso aí? É isso aí, já tá lá Não é pequeno não né Aquela serra da Ibiapina que a gente vem ali pelo Mucambo Lá pra trás aqui ó, pro lado de lá E pra ir material de construção pra ali? Pra ir material de construção Essa última vez foi fácil porque o bondinho ele tava funcionando, ele só parou por questão de segurança Não foi por questão de segurança Não foi por questão de segurança Mas esse é um material que tem o próprio bondinho Aí é né A garrafa aqui não é de vocês não? A preta é minha A preta é toda né Aqui é a água antodina E aí E aí E aí Tchau, tchau.